O Grupo Contágio e a presença da realeza do Carnaval de Campinas levantaram o público que foi até a Praça de Esportes no bairro São Gabriel. Música A noite foi marcada pela falta das escolas de samba unidas do Grajaúna e unidas do Paranapanema. Ambas estavam programadas para apresentar seus sambas-enredo. Música